Fala galera, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Com mais trollage Prometo que agora toda semana vai ter um vídeo aqui no canal, beleza? Então esquece que tem ligado aí, valeu? Então, o que eu vou perguntar dessa vez? Eu comprei uma peruca aqui pela internet E tive uma ideia, vamos ver se vai funcionar O que acontece? O nego está vindo do trabalho agora, está no engarrafamento Eu vou mandar uma mensagem pra ele falando que tem uma prima minha aqui Que chegou do Rio antes de ontem, mandou mensagem pra mim A gente marcou e ela tá aqui Oh my god Daí eu vou falar pra ele que eu vou Quando ele vai subir na escada, eu vou falar pra ele que eu estou no banho Pra quando ele chegar, dar atenção a ela Ele vai entrar pra aquela porta ali E eu vou estar aqui de costa pra ele Assim que ele entrar, ele vai te cumprimentar, né? Aí, vamos ver qual vai ser a reação dele Quando eu virar de costa e ele ver Que sou eu Beleza galera? É, nós estamos juntos Fiquem ligados Ele tá vindo pessoal Vou começar a me arrumar Eu vou começar a me arrumar Pronto pessoal, eu já estou pronto Agora é só esperar ele checar Suspeitei desde o princípio Você aí, se daqui a 10 segundos Você não der um like nesse vídeo E não se inscrever Vou fazer uma visita aí na tua casa, hein? Lute, corra, busca e realiza Aquilo que você mais deseja